Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, hoje eu vou dar vocês aqui em uma atualização do Magic Wars Aqui é a versão 3, acho que aos 4, 5 dias atrás eu trouxe a versão 2 Aqui é a versão 3, que ele colocou as botinhas muito loucas O sistema de seguir a mana E também aqui nós temos um villager Na verdade um villager não, um mob novo que vai te dar mana Que eu não tô achando ele Ele vai spawnar durante o mundo Eu dei uma sugestão pra ele colocar isso daqui Porque ficaria mais maneiro, né Tipo, alguns elementos desse Magic Warp você jogar em Survival Que a galera vai montar um modpack de magia Ou um modpack de fantasia, tá ligado Coloca esse mod aqui, só felicidade Vai spawnar alguns mobs Seria mais assim, você mata o mob que vai spawnar por aqui Aí ele vai te dar uma mana Algum desses daqui, tá ligado Tipo Livrinho Livro de encantamento Aqui Imagina, essas magias aqui eu tenho que testar Mano, também acho uma da hora Os livrinhos de troca por mana aqui, tá vendo aqui Sistema de história Você sabe porquê Ali spawnou Spawnou na frente ali, galera Deixa eu ir chegar ali pra ver agora Aqui, ó Olha que eu vi Já vi que spawnou aqui já Um fantasma do tempo Aqui, ó Tá vendo Só que o meu tá essa cabecinha Flutuante aqui Deixa eu matar ele Deixa eu pegar aqui uma espadinha Vou pegar a cajada Porque eu não coloquei a capinha ainda, né Aí, tá vendo Ele veio uma esmeralda Com essa esmeralda Você tem que transformar o villager Colocar o name tag nele lá E trocar Por mana Isso é bem legal, tá ligado Vai complicado Que você vai ter que falar com o villager E fazer tudo isso Trocar o nome dele Pelo amor de Deus Não sei, tipo Colocar algum NPC Será que tem como colocar NPC pra venda? Tipo, o mesmo que faz esse aqui do livrinho Mais diretão Trocar essa esmeralda no próprio livro, tá ligado? Você clica no livro e já faz isso Aqui, ó Aqui tem o guia Que é o que eu apertei agora pra vocês verem Aqui a magia A magia levou um Dois Três A quatro A cinco Deixa eu colocar minha capinha já De mago aqui, né Minha capinha boladona Olha o jeitinho dela Minha capinha Aí aqui são os sistemas de compra, né? Olha lá O cajado Traça flamengente Preciso de mil de mana Eu tenho cem, tá vendo? Tenho mil, quer dizer Aí eu poderia comprar Algum desses daqui Aí nível dois Aí você colocar alguns mobs Diferentes pra cada um, tá ligado? Pra ele vender o item Ou pra você ganhar mais mana Seria legal, mano É porque Tipo assim Esse mod Eu tô pensando mais no modo dele Pra série, tá ligado? Fazer uma série de magia Aí você coloca alguns mobs Se espalhar durante o mundo aí Pode até trocar pros animais aqui Igual o próprio Jeff fez No Dragon Ball, tá ligado? Colocou lá o Cyberman Que ajuda pra caramba Fazer uma série survival nele Transformar esse mod Mais em survival Que ficaria muito top, mano Aqui os cajados Eu já mostrei pra vocês Nas outras versões, né? Eu vou mostrar as botinhas Que foi adicionado Ah, eu não mostrei o resto do livro Nível quatro aqui Quatro mil E esse aqui é o último nível Cinco mil de mana Pra comprar O Coração do Tempo Mão da Criação Que é esse daqui, ó Tá vendo a mão da criação aqui Ah, o Arteive A espadinha do Arteive Que é muito top Deixa eu pegar as botinhas E mostrar pra vocês aqui Ah, e não esquece, galera Clica no like Pra dar uma fortalecida Pra você poder trazer A atualização desse mod aqui Que eu curto pra caramba O Vantasma do Tempo Foi gerado Nas proximidades É aquele ali? Deixa eu ver Ou isso aqui é só Ah, é ele mesmo Agora ele tá com a armadura Ele não tem braço Tem cabeça Nossa, só dei uma só Aí veio uma esmeraldinha Pra mim aqui, ó Suavona Isso aqui é esse Arteive Eu esqueci Que ela spawnou um monte De moço Ou matar O moço que tá no meio, né? Vamos lá Eu vou pegar primeiro Essa aqui, ó Ice Boot Aí você pode ver aqui, ó Olha que legal Fazer uma escadinha aqui, galera Quer chegar lá em cima Ó Ó, que top Que da hora, né? Olha o tamanho da escadona Vamos descer ali Nossa, precisa que ele Não deixe eu descer, né? Vamos andar na água Pra ver como que é? Não, andar na água Não dá muito certo, não Deu certo, mas deu errado Deixa eu subir aqui Aqui assim, ó Ó, spawn aqui na frente Aqui, ó Aí, pronto Aqui, ó Eita, me deixa subir Ele vai deixar subir Só um pra cima, né? É, ó Porque aqui ele faz Dá pra baixo direto Olha que da hora, galera Essa aqui é a primeira A de gelo Aí nós temos essa aqui Que é a de fogo Só que a de fogo Um pouco diferente Porque ela Você vai ter que bater no monstro O monstro bater fogo Cadê ele? Pegar fogo aqui Cadê ele? Deixa eu andar um pouco mais rápido Não tem nenhum monstro em volta? Aqui tem um A nossa, precisa que era galinha Não é Aqui um porquinho Ei, porquinho Vamos virar o bacon Ó, tá vendo? Ele pegou fogo Já que eu tô vestindo Usando a botinha Essa aqui de speed Né? Ó, speedzinho Muito louco aqui Ah, deixa eu ver mais Aqui Nós temos Essa aqui O airtave Que é o mesmo do raio, né? Ó Ó Transformei o zumbizinho ainda Essa aqui de gravidade É muito legal Ó, tá vendo? Eu dei um pulo Ah, eu já tô voando Ó, aqui, ó Tá vendo? Eu já tô subindo aqui já Não sei se vai... Ó, vamos ver É que eu tô no criativo também, né? O inteligência Mas na altura que você tá, ó Se você andar Você já vai direto, ó É que aqui eu não vou poder subir, ó Deixa eu descer Ó Ó Tá vendo? Retinho dele Já tô aqui já, ó Fazendo um descidinho de leves Essa aqui é uma botinha de gravidade E deixa eu ver se eu não mostrei Alguma dessas aqui 4 e a 5 tá ali Speed Essa aqui é o airtave Fire E a ice Isso que foi adicionado, galera Fora o que eu falei pra vocês Do Spillager Se curtiu, deixa aqui like Ah, ele também modificou Esqueci de mostrar isso pra vocês Ele modificou O sistema da... Das magias, né? Vamos pegar algumas aqui Aqui, eu vou pegar algumas aqui Pega algumas que já tá ali já Deixa eu tirar essa botinha Senão eu vou ficar infinitamente voando aqui Aí, muito obrigado Pera Aqui Vou soltar o negócio, ó Ih, soltei errado Ó, você viu a bolinha saindo ali, ó Ó, ó Nossa, pertinho Chegou Vamos ver Sobe, sobe, sobe Não, meu Não subiu Caramba, ó Aqui Vocês viram que aparece uma bolinha na frente? Antes de começar a aparecer lá Do outro lado de lá Deixa eu pegar umas aqui Pegar essa... Essa aqui Pá Maravilhinha Quase Vamos ver Olha lá, ó Ó, subindo agora Tá vendo que apareceu Primeiro isso aqui na frente, ó É um quadradinho Que vai formando tudo Olha na frente lá Que legal, ó Ó Caramba, ó Tamanho da escada Nunca fica isso aqui Olha isso aqui Aqui tem que ser bem Um pouquinho mais Mais assim, ó Solta aqui Ó Ó Ó De fogo é curtinho, mano Sacanagem Ó, de folha aqui Tem que apertar Já precisa apertar ela pra cima Olha que da hora Nossa, agora foi longe Deixa eu pegar isso aqui pra ver Olha lá, a água Olha o jeito que é a água Olha que legal Formou isso, galera Deixa eu até voar um pouquinho aqui Só vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Um tobogã gigante Olha isso De água Nossa, de água ficou muito top Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês Se curtiu, deixa aquele like Compartilha com os amigos aí Bora bater recorde de like nesse vídeo aqui Isso aqui é a versão 3 do Magic War E até o próximo vídeo